e olha só esse jipe aí galerinha olha que jipe top bonito hein óbvio esse antigão nossa que top queria um jipe desse aí eu gosto de carro antigo ainda mais esse carrão assuda assim é comigo mesmo é a minha cara você de opala maverick jipe caravan esses carros assim sabe só me enxergar desse tipo de carro e falou galera até o próximo vídeo